Primeiro Timóteo 1,5 diz assim Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que que Paulo estava querendo dizer nessa carta aos Timóteos? Que uma pessoa de caráter cristão é amorosa, tem uma consciência limpa e possui um relacionamento autêntico com o Senhor. Esses são indicadores do caráter cristão. Interessante esse último tópico. Possui um relacionamento autêntico com o Senhor. Então vocês veem que inevitavelmente, inevitavelmente, uma coisa está atrelada à outra. Não tem jeito de você ser santificado se não for pela sua comunhão com Deus, pelo seu caminhar com Ele. Tem um versículo em Provérbios que diz As más conversações corrompem os bons costumes. Vocês já ouviram esse versículo? Já leram? O que que significa isso em síntese? Tem até um ditado popular, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Porque é inevitável, quando você anda com uma pessoa, você comunga com ela, você está com ela, você come com ela, você viaja com ela, inevitavelmente vocês vão assimilando coisas uns dos outros. Coisas boas e coisas ruins. Então não tem jeito, se você anda em intimidade com o Senhor, você vai sendo transformado. De fé em fé, de glória em glória, conforme o caráter de Cristo. Não tem como você alcançar um nível de santidade, se você não para diante de Deus. Impossível! Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar. Você vai tentar ser santo à sua maneira, mas na primeira prova, você vai ser reprovado. Porque você está se movendo sobre as suas próprias pernas, diante das suas próprias forças. É por isso que a gente se frustra tanto, tantas vezes. Não é verdade? Não, Helena, mas eu tento. É isso que eu defeito, você está tentando. Caminha com Jesus. Ande com Ele, pense como Ele, fale como Ele, olhe como Ele. Receba a sua influência. Quando você é exposto à presença de Deus, todos os dias, é impossível você ser a mesma pessoa. E eu gostaria de fazer com vocês nessa tarde, um levantamento. Eu tenho algumas perguntas para vocês. E eu preciso que vocês sejam honestos para responder essas perguntas. Não para mim, para você mesmo. Então, vamos lá. Com que frequência você coloca as necessidades de outros à frente das suas? Com que frequência você pensa no outro antes de pensar em si mesmo? É sempre? É de vez em quando? Nunca? A natureza humana é egoísta. Nós pensamos em nós mesmos e nos nossos primeiro. É sempre? É de vez em quando? Nunca? A natureza humana é egoísta. Nós pensamos em nós mesmos e nos nossos primeiro. Isso é a natureza humana. Isso é a natureza humana. Todo mundo é assim, gente. Eu sou assim. Vocês são assim. Esse é o homem natural. Mas o homem espiritual tem uma outra visão. Ele pensa no outro com o mesmo cuidado e o mesmo carinho que pensa em si. Você já pensaram se o mundo fosse assim? Se as pessoas tratassem as outras como gostariam de ser tratadas? Se as pessoas priorizassem o outro? Imagina. Agora, o mundo perdido, não adianta a gente esperar que eles sejam assim. Mas você é salvo. Você é salvo. Você foi chamado para ser sal. Para ser luz. Nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza. A correnteza diz. É eu por mim mesmo. E Deus por todo mundo. E olha lá se crê em Deus. Eu primeiro. Eu no centro. Eu tenho que gostar de mim. Senão, quem vai gostar? Eu. 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 O que eu quero. O que eu penso. O que eu gosto de fazer. O que me dá prazer. Eu. Mas nós como igreja. Temos que nadar contra a correnteza. O outro primeiro. O perdido primeiro. Meu irmão primeiro. O outro primeiro. Dois. Como você reagiu na última vez que lhe pediram para servir nos bastidores. Se falar com você assim. A maioria de nós, pelo menos, que tem os tímidos também. Mas a maioria de nós. Falar. Vai lá na frente cantar uma música. Vai lá na frente fazer uma oração. Todos nós, no fundo, no fundo, gostamos. Precisamos de ser queridos. Ser aceitos. A gente quer ser visto. A gente quer ser elogiado. Quer ser aplaudido. Aí quando chega alguém e fala assim. Olha. Você vai fazer o seguinte. Você é intercessor. Tá? Nesse congresso. Você vai ficar lá atrás do palco. Virado pra parede. Onde ninguém te vê. E vai orar a reunião inteira. Como você reagiria? Se eu falasse pro intercessor. Ele vai achar o maior barato. Yeah. Vou lá. Deus vai fazer grandes coisas. Mas fala isso pra um cantor. Ou pra um músico. Escuta aqui, meu querido. Me dá sua guitarra aqui. E vai lá. Esconde atrás do pano, tá? Nós vamos gravar um DVD. Mas senão vai aparecer no DVD. Ah, mas isso não acontece não, Helena. Acontece. Aconteceu comigo. No diante do trono é o seguinte. Quem fica nas beiradas. Quase não aparece no vídeo. Todo mundo quer ficar atrás da Ana Paula. Ninguém fala isso. Eles confessam lá os pecados. Nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Mas vamos abrir a caixa de ferramenta aqui. Aí vem a Ana e faz a formação. Se é a Ana, todo mundo obedece, caladinho. Se não é a Ana, começa. Ah, não. Mas por que que fulano vai ficar aí? Deixa eu ficar aqui. Eu sou mais expressiva. Não, mas a roupa de fulano tá muito parecida com a minha. A gente tem que ficar longe. E aí a gente vai sendo provado. Eu tinha essa motivação no meu coração. Aí eu queria ficar lá no vídeo, aparecer no vídeo. Aí chegou na gravação de um dos CDs. O Max ainda era do grupo, era o líder do vocal. E o Max fez a formação. Aí o Max me colocou atrás da Ana. Eu, yes! Não falei isso em alto e bom som. Falei isso secretamente. E aí, a Ana Paula virou pro Max. Ô Max, por que que você tá deixando a Helena aqui? Aí o Max, e eu escutando a conversa dos dois. Aí o Max, não, porque a Helena é muito expressiva, Ana. Não, a Helena viaja muito na maionese. Põe ela na beirada. E eu, como assim? Como eu viajo muito na maionese? É Deus provando o seu orgulho. É Deus querendo te melhorar como gente. Como filho. Como herdeiro. Como herdeiro. Se ele tá te apertando, é porque ele ainda acredita que sai caldo bom de você. Então, deixa ele apertar, gente. Naquele dia, nós passamos o som e eu fui pro hotel arrasada. Mas como assim, Deus? Eu tô orando tanto por essa gravação. Eu tô jejuando. E o senhor, gentilmente, é filha, mas tá com a motivação errada. Tá querendo aparecer no DVD. E assim foi por alguns CDs, viu gente? Até que chegou, por amor de ti, ô Brasil. Aí começou, a Mariana tava responsável por fazer a formação. A Mariana deve ter feito umas dez formações diferentes. E sempre tinha um reclamando. Até eu comecei a sugerir. Ô Marico, a gente podia fazer assim. Mas quando eu vi que o negócio tava fervendo. Eu pego e falo, então deixa eu te calar minha boca. Fica na minha. Não precisa de mais ideias. Tem muitos criativos aqui junto. Vai se resolver. E a Ana veio, e o Robinho veio. Todo mundo dando sugestão. Helena, fica aqui na frente. Helena, vai lá pra trás. Helena, separa do João Lúcio. Ah! Eu falei assim, mas eu vou obedecer. Já fui provada. Já caí em outras pedras. Já entrei em outros buracos. Nesse eu não entro. Eu vim aqui pra adorar a Deus. Nem que seja lá atrás do painel de LED virado pra parede. E é impressionante. Quando você entrega no altar aquilo. Muitas vezes o Senhor não vai te devolver não, tá? Deus não vai prover o cordeiro pra aquilo não. O Isaac tem que morrer mesmo. Mas naquela situação, eu me desconectei. Falei assim, eu não vou ficar atribulada com isso. E eu comecei a orar ali. E eles mudando pra cá, mudando pra lá. Pastor André até falou assim. Mariana! Ah, eu não vou trocar mais não. Não é possível. Eu já mudei não sei quantas vezes o lugar. Vocês não chegam numa conclusão. E eu falei assim, ó Deus, vai ser do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Se o Senhor me quiser lá debaixo do palco, é lá que eu vou estar feliz. E por consequência, o DVD, por amor de tio Brasil, eu acho que foi o DVD que eu mais apareci. Entrega pro Senhor. Entrega seus Isaacs. Sirva onde o Senhor te colocar pra servir. Tenta...